Vamos lá Gravando hein Tô bonito? Então vamos lá Não tem cinco né Sim Então vamos lá Fala galera, Jansen Serra chegando mais um vídeo no canal pra vocês É um Jansen Serra responde Especial Porque faz tempo que eu não fazia E porque esse aqui foi colhido lá no Instagram As perguntas vieram do Instagram Quem selecionou foi a minha esposa, Daniela Gomes Serra Vou deixar o Instagram dela aqui Que é arroba dangoes Aí vocês podem seguir ela e reclamar Se por acaso sua pergunta não foi escolhida Beleza? Vou voltar a fazer com frequência ciclada Que eu gosto muito Fiquei um pouco Abandonei um pouquinho por causa da correria Comecei a gravar de novo vídeo stand up Mas vamos focar e fazer o Jansen Responde Pelo menos duas vezes no mês Semanal Quem sabe né Tá chegando no canal agora Se inscreve Deixa o seu joinha aí Dá o seu melhor Dá like Dá like Que é o joinha né Ativa as notificações Pacote completo É sininho, pacote completo Beleza? E vamos para as perguntas Jansen você já responde Bora! Ah, ela anotou no caderno Porque minha mulher é das antigas Então ela anotou aqui Vamos ver aqui Primeira pergunta Jansen você já soltou um peido ninja Peido ninja Silencioso e mortal Perto de muita gente Foi o Heitor Pim Ele foi o Heitor Pim Que mandou essa Então vamos ver aqui Você já soltei um peido ninja? Cara já Vários Mas eu me lembro de um Helena esse foi fera Helena minha filha tá aqui do lado Esse foi fera Porque Tava eu e Neto Tomás Comediante Neto Tomás Também das pegadinhas A gente deve Opa Tocaram a buzinha aí Eu e Neto Tomás A gente Tava depois de um show Tava eu e ele Conversando com o dono do bar Eu nunca assumi isso antes Nem lembro de foi Maripurante Bah, eu não lembro Eu nunca assumi isso antes Vou assumir pela primeira vez Que quem soltou aquele peido Fui eu Tava eu e o Neto E aí mano Veio, sabe aquele que veio? Aquele que você tá segurando Há um tempão durante o show E veio Mas ele veio silencioso Assim Mas eu senti Que ele veio cuspindo Sabe assim Ele veio e veio subindo Assim E aí ele quando chegou No nariz do Neto Tava eu aqui O Neto e o dono do bar Os três O Neto fez Ele vira pro dono do bar E fala Tá sentindo esse cheiro De bosta? Tá sentindo esse cheiro De bosta O cara do dono do bar Não, não tô sentindo nada Saiu fora Puto E o Neto Pô mano Se eu devia soltar o peito Desse agora Eu falei Mano, não fui eu E eu sempre neguei E hoje eu tô assumindo Que fui eu E aquele foi cruel mesmo É de tantos outros Mas esse foi cruel Normalmente eu não sou Eu não sou muito tímido Pra peito Eu peito Ver um barulhento Na frente do ventilador E que se lasque Mas esse Eu soltei Ele sorrateiro E foi mortal Segunda pergunta É do Rodrigo Lester Você é de São Miguel Mano? Na verdade eu não nasci Em São Miguel Muita gente acha Que eu sou De São Mateus Porque eu faço Muitos shows lá No Teatro Caritas Pertinho do Terminal São Mateus Uma região que eu gosto Muito Tem muitos amigos lá Mas eu não sou de lá Realmente eu moro Na região de São Miguel Paulista Eu moro No Jardim Helena Pra ser mais preciso Assim E já estou aqui Há mais ou menos 20 anos Mas eu não nasci aqui também Muita gente acha Que eu nasci Na Zona Leste Não, nasci no Rio de Janeiro Vim pra São Paulo Com 7, 8 anos de idade E depois que eu casei Conheci a Dani Casei Vim morar aqui na região E estou aqui até hoje Beleza? Terceira pergunta Por que você é gordofóbico? KKKK Renan Denner Com certeza o Renan Está fazendo uma referência Ao meu Um dos meus últimos vídeos De stand-up comedy Que eu chamo ele O título é Gordo Gordofóbico Que eu brinco um pouco Com a situação Que eu fui acusado De gordofobia Por algumas pessoas Então eu fiz um texto Dando uma resposta Que eu acho que essas pessoas Merecem Que é com piada Eu não vou deixar De fazer piada Com qualquer assunto Que seja Ainda mais Quando falo de mim mesmo Porque as piadas De gordofóbico Que eu faço Falo de mim Então eu não vou deixar De fazer Então eu respondi Dando um dane-se E fazendo mais piada Vou deixar o card aí Assista Que está muito engraçado É um dos meus Se vai Dos últimos 10 vídeos Que eu lancei Com certeza Que eu gostei mais Beleza? Foi muito bom Gravado no Nathan O G Anderson Perguntou Qual apelido de gordo Você achou mais Engraçado até hoje? Cara, tem muitos Apelidos de gordo Bão, né cara? Mas o que eu mais gostei Foi o que o Di Lopes Me deu Depois da De ter gravado Te apresento Meu amigo 2018 Ele se referiu Ali pra mim Nos bastidores Como Temac de banha Eu achei muito engraçado Tanto que eu incluí No texto meu Do meu especial Logo no início Eu falo isso Pô, lá no Já por exemplo Meu amigo 2018 Eu saí de lá Com o apelido Temac de banha Quem me deu esse apelido Lá Brincou comigo na ocasião Foi o Di Lopes Porque é brincadeira É apelido Temac de banha O Diguinho Tem vários apelidos, né? Como é que é Bunda de vaca O Diguinho tem também Fimoso do King Kong Então tem várias Que eu acho muito Criativas, né? E as clássicas, né? Que é Que é Rolha de poço Tal Chiclete de baleia Eu acho muito legal Muito boas as apelidas, né? Tem que levar de boa É brincadeira Não é ofensivo A gente sabe Quando as pessoas Querem ofender a gente, né Helena? A gente sabe Não é com um apelidinho Uma brincadeira dessa No bastidor Qual que é o seu apelido? Vem contar aqui Pata Sua apelida é Pata? Por quê? Pata de cachorro Pata de cachorro É o apelido da Helena, hein? Boa Toca aqui Me deixou no vá? Aí Valeu Quinta pergunta Tem intenção de trair movimento? O Davi Marceli perguntou Movimento Se for punk Nunca Movimento aqui é punk rock Rock and roll na veia A gente deve estar se referindo Ao movimento gordo, né? Se eu pretendo emagrecer Cara Eu tô com 42 anos E o Até Até um ano atrás O meu peso nunca tinha me incomodado Pra fazer nada Mas aí ele começou a incomodar um pouco No palco Principalmente pra apresentar O meu trabalho Pensei que eu fico um pouco mais ofegante Pensei que eu não movimento mais tanto Como eu gostava Porque mesmo sendo gordão Consegui me movimentar bastante Quem já viu meus shows Viu lá Que Que eu Pô No especial do Quatro Amigos Eu virei estrelinha junto com o Márcio Não perfeitamente Mas virei lá Eu realmente tô Falei algumas vezes isso aqui Na bariátrica é uma realidade Já fiz os exames todos Tô esperando aí o convênio Aprovar Me dar uma resposta Mas vamos ver Tá tudo certo Todos os exames foram feitos O convênio tá em dia Como é o nome daquele bagulho Prazo de carência Carência tá paga Foi cumprida a carência Então Tô só esperando eles Eles autorizarem A gente agendar essa data E aí vem outro problema Porque eu vou ficar 30 dias afastado E eu não posso ficar 30 dias Sem trabalhar Porque senão A galera aqui Não paga as contas Então A gente tem que pensar direitinho E agendar num momento Que Que seja menos impactante Pra todo mundo Certo A sexta pergunta Foi o Roberto Roberto Júnior Você aprova o mancinismo No Corinthians? A maioria das pessoas Sabe que eu sou corintiano Apesar de Gosto de frisar isso De ser um amante Do futebol Do esporte Eu admiro e respeito Todas as instituições Vamos deixar o clubismo De lado Fora do meu trabalho Da comédia Mas eu sou corintiano Nossa que é muito corintiano A gente é sócio do clube Não é? A gente frequenta o clube Eu voto lá no clube Pra presidente Tudo mais É vou ter que mostrar Ah tá Mostra aí É do Corinthians Isso aí Tô falando Corinthians agora É Ele se chama agora Lua O nome desse cachorro é Lua? Uhum Bom nome Toca aqui Boa Então Mas eu realmente sou muito corintiano Adoro o clube A minha esposa inclusive Ela é apaixonada pelo clube Não pelo futebol Quando eu comecei a namorar com ela Ela nem era corintiana Não curtia muito futebol Mas aí eu fiz o título do clube Quando a gente casou E a gente era sócio de lá Dezenove anos E ela começou a frequentar comigo Ela pegou uma paixão pela instituição Pelo clube Nossa filha do meio Deu os primeiros passos da vida dela lá Ela aprendeu a andar dentro do clube Então Tem um relacionamento aí Muito próximo Então Nada de clubismo É realmente um Um amor aí Que a gente tem pela instituição Certo? E eu Particularmente Sou corintiano Desde que Assim Desde Desde muito pequeno Desde que eu não me entendo por gente Então Realmente Vai Corinthians Pergunta Você aprova o Mancini Do Corinthians? Eu aprovo Ah Perdeu o Palmeiras De quatro Paciência Bicho São São riscos do percurso Acho que o Corinthians Tomou uma ação Fala de futebol sério agora O Corinthians tomou a ação De trazer o Thiago Nunes Que era uma ação Que todo mundo cobrava Na verdade Depois que deu errado O pessoal cometeu o Palmeiras Ah o Corinthians tem que ser mais ataque Tem que mais ataque Porque desde a época do Mano Do Tite Do Carilho A gente é bem defensivo Joga por uma bola E etc Só que mano Essa mudança Era muito radical Com as peças Que o Corinthians Tinha ali Que não era pra fazer Esse tipo de jogada Entendeu? Pra jogar com esse estilo Com essa técnica Então Com essa tática Então foi muito difícil O Thiago Nunes Foi muito mal Depois veio com ele Que foi pior ainda E aí O nosso querido Mancini Que é O cara mais experiente Apesar de não ser um técnico Do primeiro escalão Mas é um cara que sabe Conhece futebol Ele fez um trabalho Muito bom no São Paulo Inclusive Antes do Fernando Diniz chegar Saiu de lá Até meio chateado Acredito eu Mas é um cara Que conhece futebol Então ele chegou Viu de fora E falou Mano Vamos arrumar essa cozinha Aí né bicho E agora o Contis Tá ali Brigando por uma vaga Na Libertadores Coisa que a gente nem imaginava Alguns meses atrás Então o Contis Vai brigar pra não cair Quando sai do tempo Por uma vaga Na Libertadores Tomou de quatro palmeiras Mas já ganhou do esporte Em seguida Então eu aprovo sim E eu acho que tem que apostar Nesse trabalho do Mancini Pro próximo ano Não adianta ser Filha da mãe pro cara não Que tirou a gente do buraco Aí chegando que vem Então vamos chamar outro técnico Não Deixa o cara seguir o trabalho dele Certo? Isso aí Aliás eu sou a favor disso Em qualquer clube O clube fica trocando De treinador Claro tem momentos Que a gente tem que trocar Mas dá chance O cara fazer o trabalho Vê o Cuca aí no Santos Baita técnico Sabe? O Abel Lá no Internacional Sabe? Tem bastante cara bom Fazendo trabalho Excepcional O Rogério Senna Pra mim é uma grande surpresa Que assim que ele foi Promovido a técnico No São Paulo não foi bem Eu torci pra ele bem Porque eu acho que a gente Precisa de novos técnicos Dessa nova geração Sabe? Eu falei Tomara que ele vá bem Consiga ganhar um título Com o São Paulo Mas infelizmente não foi bem Tiraram o cara do São Paulo E aí lá no Fortaleza Ele arrebentou Arrebentou cara No Fortaleza E aí tá no Flamengo agora Espero que dê a oportunidade De ele fazer uma sequência De trabalho no Flamengo Independente de ser campeão Ou não Certo? Sétima pergunta Como eu posso dizer Eu posso dizer A Helena Ela tem 5 anos E ela tem um namoradinho imaginário Que chama Léo Então Entre você E o namorado imaginário dela Eu vou ficar com o namorado imaginário dela O Léo Beleza? Toca aqui Eu não namoro mais com ele Você terminou com o Léo? Sim Agora Ela é ex-namorada dele Ah Ela é ex-namorada do Léo Tudo bem Então Fica você mesmo Gui Por eliminação É você O mundo precisa de mais amor Ou de mais O mundo precisa de mais amor Ou de mais humor Mandou o Ever Beleza Humorista Ever Beleza Lá de Hortolândia Amigo meu Legal Bacanista Tínhamos o show marcado juntos Não sei se vai rolar ainda Por causa das novas determinações Mas Mesmo assim Se não for rolar na data Que era dia 30 de janeiro Rola em outra data Mas grande amigo Ever Beleza O mundo precisa de mais amor Ou de mais humor Eu acho que as duas coisas São meio que juntas Ever Eu acho que quando a gente está Quando a gente acredita no amor O humor ele vem O bom humor ele vem junto no pacote Sabe Quando a gente trabalha com bom humor O amor também propaga Então eu acho que As duas coisas são meio que Sentimentos Irmãos ali Sabe São diferentes Mas eles se Se completam Porque quando a gente está apaixonado A gente está bem humorado Quando a gente está bem humorado A gente se apaixona Então é isso A gente precisa disso O que a gente precisa mesmo É de respeitar As diferenças E as pessoas As opiniões A gente tem que respeitar isso A gente tem que respeitar isso As pessoas não respeitam Quando eu falo aqui pra galera Que eu sou anarquista Que eu não estou nem aí pro lado direito Nem pro lado esquerdo Nem pro centro Que eu quero que todos eles Vão pra PQP Sabe Que eu estou cansado De ser enganado De ser enganado Por todos os lados Já votei de um lado Já votei do outro Me arrependi igualmente Então sabe É muito triste Inclusive eu nem votei Na última eleição Estou preocupado Porque eu nem justifiquei Eu vou ter que pagar Uma multa milionária De 5, 6 reais Mas eu não recomendo que seja igual a mim Mantenha a esperança Acredite no seu voto Vai lá e vota no cara Mas é que eu particularmente Cansei de ser enganado E partir de um lado Como eu sou punk rock Eu já falei Quer saber É anarquia mesmo Que se dane as instituições E o governo Cara Cansei de ser feito de palhaço Por eles Mas nem por que eu cheguei nesse assunto Mais amor e mais humor Pra todo mundo Então última pergunta Qual o momento que você pensou PQP O que faço agora? Martins Kaique Mandou essa pergunta Qual o momento que você pensou Ah cara Eu acho que eu nunca tive Um momento que eu pensei O que eu faço agora Porque eu nunca estive sozinho Sempre estive com a minha esposa E meus filhos Então acho que Mesmo agora na pandemia Que foi um momento punk Que todo mundo se lascou tanto Eu cheguei e falei E agora? O que faremos? Porque a gente não está sozinho Então a gente apostou mais nos vídeos A gente correu atrás Um amigo me indicou E comecei a escrever uns roteiros infantis Estou escrevendo no canal infantil TV do Dudu Vou deixar aí também na descrição Então assim A gente vai se reinventando Então Graças a Deus Eu nunca estive sozinho Nunca estive sozinho Então quando bate aquele momento Ferrou Eu olho pra minha esposa E falo E aí? O que a gente vai fazer agora? E por incrível que pareça Ela sempre sabe o que fazer Bicho Estamos aí até hoje Não é não Helena? Toca aqui de novo Pra encerrar o vídeo Vem aqui Sua ex-namorada do Léo Imaginário Dá tchau pra galera Valeu Tchau Vem aqui Helena está descabelada Que ela acabou de acordar Eu acordei ela aqui pra gravar o vídeo E é isso aí Valeu Beijo do Gordo Esse foi o Janssen Responde Deixe sua pergunta aí nos comentários Deixe suas perguntas aí Quem sabe no próximo Janssen Responde Eu responderei elas Beleza? Fiquem bem Adoro esse quadro Até a próxima Tchau 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 Eu sou ele daqui.